Fala galera, sou o R da ZSonic Y1T e vou trazer mais um vídeo de PKXD aqui pro canal, minha galera Hoje eu irei comprar a armadura do Glitch, quer dizer, na verdade, eu vou comprar a vassoura do Glitch Cara, olha pras minhas gemas, estou com 399 gemas E cara, sério, eu esperei por muito, eu esperei por muito tempo pra conseguir minha vassoura de Halloween E eu vou comprar a do Glitch, cara, tô muito ansioso para comprar a armadura dele Mas antes de fazer isso, já vai deixando seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder Nenhum conteúdo sobre PKXD e também de outros jogos E agora chegou de relação e bora logo começar o vídeo Mas antes, roda a vinheta, produção Galera, já estou de volta, então vamos lá para... Vamos lá para a ilha da depressão Vamos de motinha Ah, peguei errado, mas vamos lá sim mesmo, então bora lá Vamos lá na velocidade da luz A mão seria bem mais rápida se fosse de motinha Bora lá, bora lá, sobe, 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 sobe Chegamos Vamos para lá Vamos coletar a recompensa Três das moedinhas E chegou a hora que todos esperavam Mano, tô com medo de comprar Bom, vamos comprar em 3, 2, 1 Pera Ah, mano, não acredito Fui tapinhado Bora lá 3, 2, 1 Mil milhão de anos depois Comprei, comprei pessoal, comprei Comprei, mano, 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 não tô acreditando Cara, finalmente tenho a armadura do Glitch Na verdade é a vassoura, mano É vassoura RDZ Vamos ver, vamos conferir Cadê a vassoura do Glitch Cadê a vassoura do Glitch Cadê a vassoura do Glitch Aqui, aqui, aqui Mano, finalmente consegui a vassoura do Glitch Cara, sério, ela é muito linda Mano, finalmente realizei meu sonho de ter Armadura do Glitch Meu Deus, mano É vassoura do Glitch Vassoura, mano Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês gostaram Se gostaram, se inscrevam no canal Ativem o sininho E eu tô muito feliz Que finalmente consegui A vassoura do Glitch Então é isso, galera Até no próximo vídeo E fui!